Bom dia a todos, me chamo Regis Eli Amaral dos Santos, sou presidente da Associação de Moradores Povoado Júlio de Castilhos, que fica logo ali à frente, e aqui nós estamos na comunidade de Amorias, onde, nessa propriedade aqui, uma empresa de São Paulo quer instalar um aterro sanitário, um lixão, né, que os técnicos dizem que é aterro sanitário, para receber lixo de um raio de 100 km, incluindo a região metropolitana, de mais de 50 cidades, um processo que não foi transparente no seu trâmite, visto que as comunidades foram pegas de surpresa, não sabiam do que se tratava, e está tramitando na FEPAM esse projeto. A comunidade de Amorias, em toda a região, que está mobilizada, e toda a sociedade de Itacoari está se mobilizando para impedir que esse projeto vá à frente e que seja instalado no município de Itacoari, um dos maiores aterros sanitários do estado do Rio Grande do Sul.